Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quanto tempo, não é mesmo? Hoje eu vim com o tão esperado vídeo sobre verbos na forma T Finalmente, na verdade eu que enrolei muito sobre isso porque ele é complicadinho, ele é o mais chato, ele é o mais difícil Então, senta aí, pega o caderno, não desista, é difícil? É difícil, mas dá pra fazer? Dá pra fazer Se vocês conseguirem essa conjugação, vocês vão conseguir todas as outras, eu prometo pra vocês Então vamos lá! Muita gente me pediu muitas vezes pra eu fazer esse vídeo da forma T E antes de eu começar a ensinar sobre a conjugação do mesmo, eu vou explicar mais ou menos o que é esse verbo na forma T pra vocês Gente, verbo na forma T, ele é uma conjugação de verbo que não tem tempo verbal Como assim, Sarah, não tem um tempo verbal? Ele não tem tempo verbal porque a gente sempre coloca um complemento que aí traz o tempo junto Então, ele sozinho, gramaticamente falando, não significa muita coisa Hoje em dia, se eu uso um verbo na forma T sozinho, sim, dá pra entender, é uma conversa informal Porém, a gente vai aprender nessa sequência de vídeos sobre a conjugação do verbo na forma T E sobre algumas possíveis utilidades dele Então, trazemos alguns complementos e montamos assim uma forma nova, certo? Então, gente, eu vou precisar e peço encarecidamente pra que vocês, antes de começarem a assistir esse vídeo Pra assistir o outro de divisão de grupos de verbo Gente, não é brincadeira, vocês não vão entender bolhufas do que eu falar aqui se vocês não assistirem esse vídeo Ou se vocês não estiverem cientes do que é essa divisão de grupos Bom, como vocês já sabem, a gente sempre divide os verbos do japonês em três grupos Grupo 1, grupo 2 e grupo 3 Eu já ensinei vocês a conjugarem os verbos na forma dicionário e na forma nai E hoje será a terceira conjugação e a mais complicadinha, que são os verbos na forma T No primeiro grupo, vamos colocar os verbos que terminam com o som de imas Porém, muito cuidado, porque alguns desses verbos que terminam com o som de imas Vão entrar no grupo 2, que vem juntamente com os verbos que terminam com o som de emas E no grupo 3, nós teremos todos os verbos que terminam em kimas e chimas Porém, são verbos montados Antes eles eram substantivos e aí viraram verbos O kimas é um pouquinho diferente, por exemplo, motekimas, que é uma conjugação E aí a gente coloca o kimas, que vira um novo verbo Mas enfim, o que vocês precisam saber é isso Muita gente fala Sarah, é mais fácil fazer com o verbo na forma dicionário Sim, verdade, é muito mais fácil fazer com o verbo na forma dicionário Porém, eu aprendi com o verbo na forma mais O livro que eu uso pra ensinar, ele segue a conjugação de verbos A partir dos verbos na forma mais E eu farei a partir dos verbos na forma mais Vamos começar pelo grupo 3, que não é o mais fácil É o segundo mais fácil, mas eu não quero começar pelo grupo 1 Então vamos lá Como que a gente vai conjugar os verbos do grupo 3 Como eu disse anteriormente, no grupo 3 só entram os verbos shimasu e kimas E todos os verbos que derivam deles Por exemplo, benkyoshimasu, untenshimasu, undoshimasu, motekimasu, tsuretekimasu, enfim Parece que é um monte de verbo De fato é Porém, a conjugação só vai ser aplicada a dois tipos de verbo Novamente, shimasu e kimas Então é só aplicar a todos que derivarem desse Da mesma maneira que vocês aplicarem a esses dois Então, o verbo shimasu vai virar O grupo 3 não segue regra nenhuma O grupo 3 não segue regra nenhuma Ele se modifica do jeito que ele bem entende Então fica difícil a gente colocar um padrão aqui Shimasu vira shimasu e kimas vira kite Cuidado com isso, não é kite E não é kite É kite Kite Venha Então, benkyoshimasu vai virar benkyoshite Motekimasu vai virar motekite E por aí vai Todos os verbos terminados em shimasu do grupo 3 Vão terminar em shite Depois da conjugação E todos os verbos terminados em kimas Depois da conjugação do grupo 3 Vão virar, não sei o que dizer, kite Certo? Essa é a conjugação do grupo 3 Como eu disse nos outros vídeos de conjugação O grupo 2 é o nosso melhor amigo Porque ele é muito fácil de ser conjugado É só você tirar a pecinha mas E colocar a pecinha te Tabemas, tabete Mimas, mite Nemas, nete Tabemas é comer Vira tabete Mimas é olhar, assistir, ver Vira mite Nemas Vira nete Porque a gente tira o mas Coloca o te É dormir Então, se vocês têm nenhum problema até agora Prepare que agora vem um problema O grupinho 1 Ele é muito chato Para ser conjugado A gente vai ter que analisar A última sílaba Antes do mas Para saber qual a conjugação adequada Que deverá ser aplicada nele Então, vamos lá Vou colocar o exemplo KAKIMAS KAKIMAS Escrever Vocês concordam que antes do mas Nós temos a letrinha KI KAKIMAS Tem uma exceçãozinha aí Que já já eu falo OYOGIMAS OYOGIMAS Que é nadar OYOGIMAS Ele acaba em GUI MAS YOMIMAS YOMIMAS Ler E YOBIMAS YOMIMAS Chamar Os verbos HASHIRIMAS HASHIRIMAS Correr KAIMAS KAIMAS Comprar MATIMAS Esperar E por último O verbo HANASHIMAS Conversar Então, nós temos KAKIMAS OYOGIMAS YOMIMAS YOBIMAS HASHIRIMAS KAIMAS MATIMAS E HANASHIMAS Como que nós vamos fazer a modificação desses verbos? Como eu disse, vocês têm que analisar o que vem antes do mas Então, vamos lá Se o verbo do grupo UUM Se o verbo do grupo UUM Acabou com o som de KIMAS Nós vamos tirar o KIMAS E vamos trazer o ITE ITE Então, KA KIMAS Virará KA ITE KA KIMAS KA ITE Tiramos o KIMAS Colocamos o ITE Eu disse agora há pouco Que tem uma exceção Nesse patamar aqui Que é o verbo IKIMAS Ir Vocês concordam que como KA KIMAS Ele termina em KIMAS Porém, o verbo IKIMAS Não vai virar IITE E sim ITE Então, ele é o único desse grupinho Que termina em KIMAS E tem uma conjugação diferente Não é IITE E sim ITE ITE Certo? Quando um verbo acabar em GIMAS GIMAS Nós vamos manter o TEM-TEM Esses dois risquinhos que tem do lado do KIMAS E fazer a mesma coisa que a gente acabou de fazer com o KIMAS Tira o KIMAS E traz o ITE Porém, mantém o TEM-TEM Então, todos os verbos que acabarem com GIMAS Nós vamos tirar o GIMAS E colocar o IDE OYOGI-MAS OYOI-DE OYOGI-MAS OYOI-DE Os próximos verbos serão os verbos YOMIMAS E YOBIMAS Quando verbos do grupinho 1 Acabarem em MIMAS E BIMAS Nós vamos tirar essas últimas três letras E colocaremos o NDE No lugar Então, YOMIMAS Virou YONDE E o YOBIMAS Também virou YONDE Porque eles têm a mesma conjugação Sara, quando que eu vou saber quando é chamar? Quando que eu vou saber quando é ler? Ai, meu Deus Não quero mais essa conjugação Calma, gente É só ver o complemento da frase Você não vai ler a Sara Você vai chamar a Sara Você não vai chamar o livro Você vai ler o livro Então, simples Então, verbos acabados em MIMAS E BIMAS No grupo 1 Vão ser conjugados para NDE Não sei o que, não sei o que NDE Ah, vocês repararam que tudo que vem antes disso é mantido, né? O que importa são as três últimas letras O próximo são verbos acabados em RI I e TI HASHIRIMAS KAIMAS MATIMAS Quando os verbos no grupo 1 Acabarem com essas três letras Nós vamos retirá-las E colocaremos CHI CHAITSU O TSUBIGENINHO Com o TE Então HASHIRIMAS Virará HASHI TE KAIMAS Virará KATE Tá vendo, né? KATE KATE MATIMAS Virará MATE MATE Espera MATE Tá? RI I TI E por último, nós temos os verbos acabados em SHI MAS Que não fazem parte do grupo 3 Porque não eram coisas independentes antes Eu peguei o verbo HASHI MAS CONVERSAR Essa conjugação é como se fosse o grupo 2 Essa conjugação é como se fosse de outros grupos Os verbos do grupo 1 terminados em SHI MAS Vão apenas ser mudados para SHI TE HASHI MAS HASHI TE Gente, não sei se vocês sabem Mas o Instagram ele tá com uma nova função Que dá pra eu salvar os meus stories Então o que eu vou fazer? Meu Instagram tá aqui embaixo É arroba salongato E eu vou deixar nos stories Alguns verbos na forma MAS Pra vocês treinarem ele na forma T Tá? Então eu vou fazer a coleção dos verbos na forma MAS E a coleção dos verbos na forma T Pra vocês conseguirem corrigir depois Quem não tem Instagram, faz lá É rapidinho, gente Vocês não precisam nem colocar foto É só seguir o pessoal e me seguir Pra conseguir ver essas coisas E seria bem bacana se vocês acompanhassem E tentar sim fazer esse treino Vou deixar os verbos na forma MAS E mais pra frente vou colocar os verbos conjugados na forma T Pra vocês verem se vocês conseguiram Além de dividir eles no grupo correto Conjugá-los da maneira correta Bom, se você gostou do vídeo de hoje Você quer aprender um pouco mais de japonês Um pouco não Muito mais de japonês Manda um e-mail para contato Arroba miraiidiomas.com Pra quem não sabe Eu tenho uma escola online A gente dá aulas pelo Skype E é super simples, super fácil De qualquer lugar do mundo Você consegue assistir nossas aulas E são aulas ao vivo Não são aulas gravadas, tá bom? Se você quer atividades mensais Inclusive agora sobre conjugações de verbos Eu faço atividades mensais lá no Padrim Eu tô pecando um pouquinho nessa questão De mandar o vídeo antecipado Porém as atividades estão indo sempre certinhas Então se você quer atividades Também vê o link aqui embaixo Eu mando todo mês pro pessoal Que me ajuda E é isso, gente Se você quer aprender também Inglês e Espanhol Mirar idiomas A gente também tem esses idiomas Obrigada por terem assistido Vejo vocês na próxima Um beijo Espero que vocês tenham entendido Bye, bye